Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal vou mostrar para vocês o acesso pessoal aqui a minha cidade, o tráfego que eu passo para dar acesso a minha cidade. Então rode a vinheta e simbora ver nosso vídeo. Salve, salve minha galerinha aqui do meu canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui a rodovia de onde eu moro pessoal. Estou aqui para ir para a cidade, estou aqui na beira da estrada pegando carro, né pessoal? Estou esperando o carro para dar acesso a minha cidade. Então pessoal, eu tenho que me deslocar lá da minha região para poder estar pegando o carro e vindo até aqui na cidade. Aí pessoal, eu venho aqui na casa da minha tia, essa é a casa da minha tia, aí eu deixo a moto aqui pessoal e daqui, desculpa aí o barulho pessoal que está passando o carro. Aí daqui pessoal, eu pego o carro, aqui é a casa da minha tia, eu deixo a moto aqui e pego o carro para ir para a cidade de Brejo Santo, a cidade que eu nasci, que é para lá. Agora pessoal, para ir para a minha cidade, que é a que eu moro, eu vou para cá. E pessoal, é porque aqui a cidade, elas são vizinhas, entendeu? Aí eu resolvo algumas coisas da minha casa na cidade de Brejo Santo, que vai para lá. E quando é para resolver algumas coisas, quando é para resolver algumas coisas que é na cidade que pertence ao sítio que eu moro, né? Eu vou para essa cidade. Olha pessoal, quantas casas bonitas tem aqui, ó, na rodovia, né? Que dá acesso à cidade. E aqui eu estou esperando a Topic para ir para a minha cidade. Pessoal, o vídeo de hoje é curtinho, tá bom? Olha quantas plantas, pessoal, lindas. Olha só essas flores, pessoal. Olha só. E o pessoal vendendo, ó. Estão vendendo esse terreno ali. Estão vendendo uma casa aqui, pessoal, ó. Perto aqui da casa de minha tia. Estão vendendo, ó. E essa é a casa de minha tia. Mas é muito bom aqui, pessoal. É um lugar muito bom de morar. Como eu falei, pessoal, esse é o videozinho de hoje, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.